Abertura 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 São coisas que dificam o nosso coração Lembranças em momentos de dor São mágicas de um passado que deixei pra tarde Histórias da tribulação São coisas que dificam o nosso coração Nem sempre o que se vive é bom Tem coisas que acontecem que nos fazem crescer A vida pode ser uma lição Joga a mãozinha pra cima e vai Levanta essa cabeça para de chorar E aí a dor que ele prometeu Não é homem pra sentir A vida pode ser arrepender Levanta essa cabeça para de chorar E aí a dor que ele prometeu Não é homem pra sentir A vida pode ser um homem Faz a minha bataria E aí a dor que ele prometeu Atenção, senhores e senhores, sãs, sãs, sãs. Atenção, senhores e senhores, sãs, sãs. Atenção, senhores e senhores, sãs. Atenção, senhores e senhores, sãs. Atenção, senhores e senhores, sãs.